E se você deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal, que antes dos 4 segundos, você vai ser o primeiro a ver o próximo evento ao vivo do Fortnite. E agora que eu vou provar pra vocês onde que o Rei de Fogo tá! Olha isso, cara! Exatamente a mesma imagem que tinha lá no bote clamorioso, tá aqui nessa casa, olha isso! É a foto de família do Kadek! Chegou lá! Bora, mano! Não fala mal da minha família, tá? Não, mas é o seguinte, já que o Intensa acabou de mostrar pra gente tudo aqui sobre o Rei do Gelo, eu vou mostrar pra vocês agora o que eu prometi, que é exatamente aonde tá o Rei do Fogo, e sim, ele tá de volta no Fortnite, já deixa nos comentários isso, se você é de casa, é o time Rei do Fogo ou Rei do Gelo, e bora lá então, velho! Vem, me segue, me segue! E é exatamente ali na frente que tá tudo, tá todo o segredo aqui sobre o Rei de Fogo, cara! Vem, gente, vem! Chegou! Olha isso aqui antes! Cara, antes da gente mostrar o bunker, vamos mostrar uma coisa aqui muito interessante que a gente acabou descobrindo? Ah, bora, bora! Mas o que que é? Tô viajando! Você lembra que na temporada 10, 8, desde a temporada 4, a gente já tinha vários bunkers espalhados pelo mapa do Fortnite, certo? Certo, eu lembro de vários, inclusive a gente já entrou em muitos deles, já descobrimos segredos aí que ninguém descobriu, cara, é incrível! Mas o que que é esse novo bunker? Cheg, os bunkers voltaram! Quê? Voltaram? Exatamente, tem mais bunker no Fortnite agora, não só um, não dois, mas sim três bunkers! Olha aqui, exatamente embaixo de mim aqui tem um bunker! Aqui embaixo? Entra debaixo d'água, mas não entra no bunker! Entra debaixo d'água, mas não entra no bunker! Nossa, tem mesmo! Olha aqui embaixo d'água! Tem um bunker aqui! Olha isso, cara, tem um bunker aqui! Que bizarro, o que que tem aqui será, hein? O que que tem aqui será? Não vou entrar não, vamos entrar! Eu acho que a gente pode mostrar em outro vídeo! Se bater muito like! Veio, se bater 10 mil likes, a gente mostra pra vocês esse bunker, e não só esse, todos os bunkers aqui secretos do Fortnite! E outra coisa que você esqueceu de falar, hein, Tenso, é que esse bunker tem uma relação direta com o ego, cara! E falando nisso, Sherb, eu descobri segredos do ego que ninguém sabe, cara, e saiu agora lá no canal, agora, nesse momento! É aquele segredo que você me falou? É! Eu não acredito nisso! Só que além disso, tem outro que você só vai saber vendo lá! Tá, então terminando de assistir esse vídeo aqui, vai no último vídeo dele e comenta a hashtag heróis! E eu vou estar respondendo junto com o Sherb, galera! Fechou! E eu também! Eu vou estar lá respondendo todo mundo que for lá e comentar heróis! Você também, Kadek! E ó, aqui, aqui! E eu também, galera! Gente, 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 olha aqui rápido! Outra prova! Outra coisa que vai estar no vídeo do Umbu também é isso daqui, ó! Vem aqui rápido! Olha onde que eu tô! Tá, mas o que que é isso? A gente viu que no meu vídeo, a gente viu alguns símbolos do Rei de Fogo! Correto! E tem um outro símbolo aqui! Olha esse símbolo aqui novo! Isso! Parece um yin yang, tipo, meio peixe! Eita! Do outro lado, tem um outro símbolo! Peraí! Juntos do símbolo, Rei de Fogo e Rei de Gelo! Hum! E, cara, e se a gente juntar todas essas pedras? Será que é a imagem que dá, hein, cara? É muita coisa acontecendo aqui! E eu quero mostrar pra vocês agora uma coisa que eu tenho certeza que vocês não sabiam! Que eu vou contar, além de tudo, um segredo aí que envolve os peixotos e o Rei de Fogo! Tô chegando aqui na minha terra natal! Eita, rapaz! Entrei até embaixo da terra de tanta saudade que eu tava! Mas é isso aqui, vem aí, gente! Vem pra cá! Tô chegando na ilha dos peixotos! E agora eu vou contar pra vocês, antes de mostrar onde que o Rei de Fogo tá, eu vou contar pra vocês aqui um segredo envolvendo os peixotos e o Rei de Fogo! Hum, qual o segredo? Pra quem tá ligado em tudo que aconteceu na história do Fortnite, deve lembrar que lá na temporada 8, os peixotos trabalhavam para os piratas, tá, Charby? Mas o que tem a ver isso? Beleza, os peixotos não trabalhavam para os piratas porque eles queriam, eles eram forçados a fazer isso, ou seja, todo mundo comenta a hashtag Pirata do Mal! E é o que acontece, o Rei do Fogo acabou libertando os peixotos, porque quando ele venceu o time dos piratas, os peixotos não tiveram que trabalhar mais forçado pra ninguém! E assim a população dos peixotos agora é uma população livre e totalmente agradecida ao Rei do Fogo! Mas tá, o que tem a ver? E quando o Rei de Fogo fez isso, os peixotos começaram a adorar ele, tanto é que você pode ver que isso aqui é um reino completamente de água, é uma ilha afastada de todo o resto da ilha do Fortnite! E olha só, peixoto, água, peixe, não gosta de fogo! E aqui é cheio de tochas e fogo como homenagem para o nosso salvador, digamos assim! E essas várias estátuas são todas homenagens também! Porque ninguém até hoje dos peixotos conseguiu ver exatamente como é que é o rosto do Rei de Fogo! Então essas estátuas são como as pessoas acham que ele seja, em vários momentos, em várias ocasiões! E já deixa nos comentários aí se você também é do time Rei de Fogo! Porque olha só, até minha mochilinha aqui é do Rei de Fogo, cara! Beleza, preparados pra gente com o Rei de Fogo, tá? Tô muito preparado! Aonde, aonde, aonde? Sobe aqui, sobe aqui! Em 3, 2, 1, vou mostrar onde que ele tá! E é bem aqui, cara! Olha só! O Rei de Fogo agora, ele é o rei despeixoto! Sim, isso não faz sentido, intenso! Mas ele é o nosso rei! E é por isso que teria essa concha gigante aqui e duas tochas e até mesmo um trono aqui pro Rei de Fogo! Exatamente! Porque eles queriam que o Rei de Fogo viesse pra cá e governasse essa terra daqui! Só que o Rei de Fogo, infelizmente, não tá mais aqui porque ele foi pra um outro lugar! Ele tava lá no capítulo 1 do Fortnite! E agora, com essa volta do Rei de Fogo e Rei de Gelo, a história do Fortnite capítulo 2 vai finalmente começar de novo! E é por isso, Sherby, que a gente tem até mesmo a própria fábrica do Cubo Gigante e do Slurp! Duas coisas que a gente não sabia a origem até essa temporada do capítulo 2! Exatamente! E tem mais uma coisa! Esse que é o local onde o Rei de Fogo medita! Onde que ele recupera as suas forças! Mas antes dele chegar aqui, quando ele ainda não sabia sobre essa trilha dos feixotos e nada, ele chegou em outro lugar! Então, teve um lugar que ele morou e nesse lugar tem provas de um evento ao vivo que tá pra acontecer e que tal a gente ir lá agora? Vamos lá agora! Eu quero muito saber qual o próximo evento ao vivo! Bora! Sherby, 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 Sherby! O que é que é que é que é? Eu tô com você aqui na mão! Solta o SESA! Eu vou estar doando 13.500 e-bugs assim que a gente atingir os mil seguidores da minha comunidade do Sparkle! Então já vai na descrição e no comentário fixado, clica no link do Sparkle e me segue lá! Em poucos dias já pegamos 300, até o final desse mês eu tenho certeza que a gente pega os mil e eu posso dar esses 13.500 e-bugs pra você! Então já me sigam no Sparkle? Então vai lá agora! Lembrando que todos os dias eu dou uma skin nova para um apoiador do código SherbyGamerYTB! E hoje eu vou estar mandando aqui uma bombardeira sombria como presente para um apoiador do código SherbyGamerYTB! E essa Dark Bomber Incrível vai estar indo aqui para a Letícia Cozatti, apoiadora do código do Sherby! Vou mandar no envelope roxo pra combinar! E Letícia, muito obrigado por sempre apoiar o código SherbyGamerYTB na loja do Fortnite! Tá aí a sua skin, minha amiga! Sucesso! Todos os presentes foram entregues e pronto! E você queria ganhar essa skin? Deixa aí nos comentários! E pra participar é muito fácil, rapaziada! Basta você vir aqui em loja de itens, depois em apoio um criador, colocar o código SherbyGamerYTB, clicar no botão de aceitar e pronto! Feito isso, basta você postar no seu Instagram uma foto de você apoiando aqui o Sherby com qualquer coisa na loja do Fortnite! Me seguir lá no meu Instagram e na minha última foto e comentar o seu nick! Porque eu vou entrar na minha foto, vou entrar no seu perfil, vou ver se você já usou o código do Sherby! E se sim, eu vou pegar o seu nick que tá lá na minha foto, te adicionar como amiga e te mandar um presente incrível! Então já sabe, né? Após SherbyGamerYTB, o código que dá uma skin pra você! E é exatamente aqui o primeiro local que ele chegou quando ele veio pra essa dimensão! Porque quem não sabe, essa aqui é outra dimensão! Não é a mesma dimensão do Fortnite normal! Esse aqui é o Fortnite capítulo 2 e essa é a casa sim que o Rei de Fogo tava! E a gente tem como provar isso! O que é que é? Sherby, olha isso aqui! A mesma coisa que tinha na mesa lá do capítulo 1 do Fortnite agora voltou pra cá, Sherby! Tem uma cadeira aqui que tá pra dentro e três cadeiras aqui como se tivesse três pessoas conversando e uma pessoa aqui sentada! Peraí, peraí, peraí! Quantas pessoas? Quatro! Quatro? Tá, uma é o Rei de Fogo, certo? Uma é o Rei de Fogo! Só que tem outra coisa, Sherby! Olha isso aqui! Você tá vendo que aqui, ó, esse pedacinho de bolo, ele tá mordido! Pega uma sniper aí e olha aqui esse pedaço de bolo, ele tá mordido! Mas tá mesmo! E esse café parece que alguém tava tomando, porque ainda tem café na xícara, não terminaram de tomar! Então eles saíram daqui meio que correndo! E se eles saíram daqui correndo, pode ser porque a própria equipe da Ego tá atrás deles! Porque a Ego tá trazendo o Rei de Gelo de volta! E a única pessoa capaz de acabar com o Rei de Gelo é o próprio Rei de Fogo! E por que que ele seria simplesmente estar numa ilha afastada que alguém acharia ele? Sim, tem pessoas aí ajudando! O Rei de Fogo é o mais forte de todos! Exatamente! E nessa própria casa tem outras coisas, olha que intenso! Olha esse livro aqui! É o livro que tinha lá na cabana antigamente, na época que o próprio viajante trouxe o Rei de Fogo de volta! É a mesma coisa! E como que teria isso? Uma dimensão diferente? Não tem lógica! Porque ela foi trazida da outra dimensão, cara! Sim! Isso é um fato! Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui! O que é isso? Olha isso aqui! A mesma foto que tinha lá na casa que era do Rei de Gelo e do Rei de Fogo! Pera cara, isso tá muito estranho! E sabe o que que isso tá parecendo? Isso pode ser muito bem, alguma coisa que vai acontecer com a ilha também! Porque como vocês sabem, os eventos que vão acontecer tendem a ser eventos aí que vão envolver causas, desastres naturais! Fora muitas coisas! E cara, eu tô muito, mas muito ansioso mesmo pro próximo evento ao vivo do Fortnite temporada 2! Eu primeiro, né? E deixa nos comentários também quem tá muito ansioso pro próximo evento ao vivo! Eu tô! E lembrando que todos os heróis fazem live! Vocês podem ver com exclusividade nos nossos canais, cara! Você falou em evento ao vivo! Você não vai acreditar no que vai acontecer! Essa temporada vai ser a maior temporada do Fortnite até hoje, cara! Como assim, cara? Eu pensei que ela ia atualizar agora em dezembro com o Natal e coisa? Não! Você sabe quando que ela vai acabar? Não! Quando? Me falei! Isso a gente vai ver no vídeo do Uambu! Então todo mundo que for lá comenta herói que a gente vai tá respondendo! Todos os heróis vão tá respondendo os vídeos lá do canal do Uambu, do Cheb, do Kardec e do canal de FESA! E agora vem comigo, heróis! Rápido! Eu acabei de descobrir uma coisa muito incrível aqui, ó! Nessa localização daqui! Vem rápido, vem rápido! Cara, esse daqui é um local secreto que poucas pessoas no mundo sabem ainda! Esse lugar é bizarro! Ih, o que é que tem aqui? Eita, peraí! Sabe o que é mais bizarro ainda? Tem um telescópio aqui! E eu lembro disso há temporadas anteriores! Só que entra aqui, Cheb! Deixa eu ver! Entra debaixo da casa, bem devagar! Debaixo da casa? Tá! É, bem devagar! Eu tô meio com medo, mas beleza! Eita, tem outro bunker! Eu não acredito! Outro bunker! Meu Deus! Como que alguém vai achar isso? Tá dentro de uma construção! Sem esse glitch, é impossível ver isso! É impossível! Acho que não! Acho que tem como quebrar aqui! Será que tem como quebrar? Não sei! Posso tentar! Escreve nos comentários se tem ou não! Mas enfim, o que será que tem aqui embaixo, cara? Cara, aqui embaixo! É um local completamente distante daquele primeiro bunker que a gente mostrou! E ainda tem um terceiro bunker que tá lá próximo da área do Rei de Gelo! E peraí, intenso! Agora faz as contas comigo! Temos aqui, então, Rei do Gelo, Rei do Fogo e Ego! E quantos bunkers são? São três! Peraí, então, será que não pode ser um bunker pra cada um deles? E cada um deles tá escondendo alguma coisa que pode fazer toda a diferença no próximo evento ao vivo e do Fortnite? Pode realmente ser o próximo evento ao vivo relacionado diretamente com esse bunkers daqui! E também com um novo monstro, Sherby! Sabe onde tá esse monstro? Não! Mas isso, a gente... Vem comigo rápido! Rápido, rápido, rápido! Sem enrolação, porque esse vídeo não tem enrolação! Bora, direta ao ponto! E se você assistiu no vídeo até agora, comenta aí! Monstro! Que a gente vai dar um coração e vai responder vocês nos comentários! E olha isso daqui! Uma casa completamente mordida! Por várias partes aqui, ó! Isso lembra muito aquela vez que o Katos pisou em vários locais! Inclusive, ele deixou marcas no chão! E enterrou casas dessa mesma forma! Isso aqui não é normal! Se a casa estivesse desmontada, não ia ficar só pedaços, assim! E certeza que foi ataque de algum monstro e pode, sim, ser o Katos! E isso sobre o Katos e também uma coisa sobre essas usinas aqui! E isso tudo e muito mais vocês vão ver aqui no próximo vídeo que vai sair no canal! Bom, bom! E vou falar pra vocês o que vai acontecer aqui na usina! Quer saber mais? Clica lá! Fui! Ah, os heróis voltaram! Os heróis voltaram! Dê o like e compartilha! E se inscreve no canal! Dá like!